Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim falar sobre esse erro aqui que está dando, erro na internet, na hora de você confirmar o código. Você faz a conta nova, está lá todas as missões para você poder cumprir, compartilhe essa página, poste um vídeo, assista até 20 minutos por dia de vídeo para receber seus rubis e na hora de digitar e confirmar o código de convite fica aparecendo isso, erro na internet. O que você pode fazer normalmente é esperar um ou dois dias e tentar inserir o código de convite de novo que aí vai dar tudo certo. Lembrando que o código é 20357926, aí aperta lá em confirmar. Por enquanto não está dando, mas daqui a um ou dois dias com certeza funciona e tranquilo. Porém, se infelizmente nada disso der certo, você vai ter que passar para uma formatação de celular. As duas alternativas são, primeiro, mais fácil, fazer o hard reset e a segunda alternativa é simplesmente ir lá em configurações e fazer a redefinição para os padrões de fábrica. Dessa forma, se não der certo essa dica de simplesmente esperar um ou dois dias, você efetua aí a formatação do seu aparelho, que essa é a forma mais garantida possível de você usar a sua conta e não ter esse tipo de erro na internet. Então é isso, pessoal. Foi uma dica bem rápida, mas se te ajudou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Estamos juntos aí nessa vida de ganhar uma renda extra na internet. Valeu, tchau, tchau.